Essa história lá do jacarezinho Mas é incrível a história desse cara Esse cara é sortudo, ele tem que agradecer muito a Deus Ele está vivo ainda Se liga só na história Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose Campo, tarampo, catapora Varíola, cachumbo e castrite Tétano e hepatite Febre amarela e conjuntivite Derrame cerebral Coqueluche e celulite Faringite Doença de chagas e labirintite Ah meu Deus Igual Zé Minigite eu nunca vi, meu Deus Igual Zé Minigite eu nunca vi Ele está vivo Zé Minigite já teve bronquite, neptospirose Campo, tarampo, catapora Varíola, cachumbo e castrite Tétano e hepatite Febre amarela e conjuntivite É, derrame cerebral Porque luz de celulite Porque luz de celulite Faringite Leucemia e subiu a pressão Pegou, pegou o vírus do mundo Ele é mais bravo que a própria morte Zé Minigite é um terror O negócio é a própria morte Zé Minigite é um terror O sapato é mais bravo que a própria morte Zé Minigite é um terror Zé Minigite é um terror Zé Minigite é um terror Qual que você faz amar a morte O cara tá vivo, gente O cara não morreu, não Vamos morrer